De bequingue descer pra baixada Na garupa de uma carenada Mais bela seria a rabita empinada E os bicos sem entender nada Porque nós é chefe Desde pivete que nós tá na bala Procura do cash E a loira tá cobrando atenção Hoje o jet é com a da zona oeste Direciona pro bailão Encostar-se pra lá na 17 Juliette Refletindo na face E as corda pra fora No tipo maluqueiro break E as cocota já fica pousada Na picadilha dos leques Quer conhecer nossa fome Quer tirar de gira e zede E hoje a noite promete Vou descer a DJ junto com os moleque E a pernoite vai ser no meu flat Jogar um ex com a bandida pelada Eu vou descer pra baixada Na verazeira da garupa rabeta empinada E eu no corte raspando a placa E a danada na cintura segurada Eu vou descer pra baixada Na verazeira da garupa rabeta empinada E eu no corte raspando a placa E a danada na cintura segurada Eu vou descer pra baixada Na verazeira da garupa rabeta empinada Na verazeira da garupa rabeta empinada E a danada na cintura segurada Jogá Yang 3Db 5 Legenda por Sônia Ruberti